Rapaz, inclusive, as indústrias já começam destruindo sua saúde na fórmula. Rapaz, é um crime, velho, você dar a beber aquelas porcarias, ler o rótulo daquele lixo, velho. Tudo que não presta no mundo tem ali, ali tem malto, tem xarope de glucose, tudo que não presta pra você comprometer o guri, comprometer o aprendizado de desenvolvimento de paladar, comprometer o guri de maneira hormonal. Você dá aquela desgraça pra uma criança, você já acabou com saúde na criança no primeiro ano de vida dela, né? Aí ele só vai querer comer essas porcarias, né? Por quê? Por isso que tem essa obesidade de criança. Não, eles diziam, ah, o problema é fumar, o problema é beber. Será que as pessoas fumavam e bebiam menos naquela de 50, 70, 60? Hein? Fumava muito mais. Isso, e beber. E beber, os caras bebiam de manhã de tarde e de noite, não é isso ou não? Hein? É. Não, e hoje você vê, todo mundo que tiver a minha idade, mais ou menos, vai lembrar do período de escola primário, assim, era um gordinho, dois gordinhos que tinha na sala. Um gordinho, uma gordinha. Agora, a maioria tá acima do peso, cara. O Lindt, por exemplo, tinha Lindt no Velho Oeste, vendia Lindt suíço no catálogo do Velho Oeste, chegava nas cidades lá, os caras vendiam. Você acha que o Lindt do Velho Oeste tinha soja? Rapaz, você chega na fábrica, veja os ingredientes, é tudo porcaria, velho. Você chega com chocolate Godiva, Lindt, você chega lá, é soja, é lixo, não é isso? Mas... Ó, e uma das questões que é essa... Imagine esse da Nestlé, do não sei o que lá, o que é que eu quero dar votando, né? Hein? Essa decadência da qualidade do chocolate tem a ver até com o problema que teve no sul da Bahia. É, o senhor já fez episódios aqui, inclusive, mostrando, já foi comprovado, que foi criminoso a vassoura de bruxa aqui e tal. A vassoura de bruxa. O negócio é que o cacau... Isso acarretou o maior monopólio, o maior monopólio hoje de produção de cacau tá tudo com três famílias, cara. É, o problema do cacau não é a produção. O problema do cacau é que o cacau é um oligopsônio. É... Só tem seis empresas que compram mais de 90% do cacau no mundo. E como eles são compradores de um volume absurdo, eles que determinam o preço de tudo. Que é Cargill, Bericalibu, Nestlé. Tem seis empresas que compram 90% do cacau no mundo. Então, tipo assim, os caras determinam o preço do mundo inteiro. Não é só aqui, é costa do Marfim, na Indonésia, na Malásia. Os caras dominam a porra toda, eles dominam todas as etapas do mercado. Esse cara não quer ter fazenda, esse cara não quer ter terra. Não é isso? Ele... Como é que a Alemanha é exportadora de... Como é que a Alemanha é exportadora de café? A Alemanha é exportadora de café, não é isso? É, mas ela nem produz, né? Ela compra, né? Da Colômbia. E bota na... Compra de todos os lugares do mundo. Tem blends, inclusive. A Colômbia tem cafés maravilhosos de cheiro, mas que não tem gosto nenhum. Então você bota lá 20% de um café de outro lugar, que tem um gosto bom, mas que o cheiro não é esse. Aí você faz um blendzinho lá, bota na capsulazinha, exporta para o mundo inteiro, não é isso? Essa é mais uma prova de que o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo em que as coisas físicas estão sendo demonetizadas. O ouro, por exemplo, ele só fez cair de 81 até 2002, não é isso? Aí teve o ETF de ouro, o ouro se estuplicou, e hoje não tem nem 5% de diferença do ápice do preço máximo de 2011. Quer dizer, o ouro só fez cair menos... Desde que eu nasci, o ouro só fez cair menos os 10 anos posteriores ao ETF, que é o que está prestes a acontecer no Bitcoin. Se uma coisa como o ouro está sendo demonetizado, que só faz cair, que é derrotado, em dólar, lógico, em real até esterco só faz subir, né? Mas é isso. Se a gente está falando de uma... Se ele fez isso com o ouro, que tem 33 vezes o market cap do Bitcoin, e é um ativo humilhado, demonetizado, o que a gente não vai fazer com o Bitcoin? O ETF pode sair a qualquer momento. Você quer comprar o Bitcoin antes ou depois do ETF, não é isso? É difícil você explicar o Bitcoin para alguém que nunca ouviu falar disso. Como se eu chegasse para o seu bisavô há 200 anos atrás, e dissesse, bicho, vai ter uma lâmpada que não tem cheiro, que não tem fumaça, que você não bota nenhum combustível, ele vai dizer, você é maluco, não é isso? Hein? Se eu chegasse para qualquer comerciante, qualquer banco, banqueiro, se eu chegasse para qualquer varejista, e dissesse, sua loja vai falir, se você não tiver uma presença violenta na internet, ninguém vai comprar nem roupa em loja, vai ser tudo na internet, o cara vai dizer, você é maluco. Se eu chegasse para um banqueiro, há 20 anos atrás, vai ter um banco maior que o Banco do Brasil, em 5 anos, que não vai ter uma agência. Aconteceu isso ou não? Com mais clientes que o Banco do Brasil, e com mais valuation de mercado, o cara ia dizer, você fumou crack, não é isso ou não? Hein? Não, você quer uma que eu cheguei a ver? Quando um cara me falou que a Blockbuster estava falindo porque ia acabar a videocassete, cara. E aqui no Brasil, a gente estava muito atrasado com isso, né? Então, o negócio já estava acabando nos Estados Unidos, e aqui ainda estavam lançando um modelo novo de videocassete, né? E quando o cara me falou isso daí, naquela época, né? Não tinha como a gente confirmar essas coisas na internet, eu achei que o cara era maluco, né? Aí, daqui a pouco, veio a bomba, cara. Todo mundo que tinha videolocadora dançou, né, meu? Foi obliterado. Pois é, é isso. Uma pessoa qualquer que esteja me ouvindo agora, não acredite em minha palavra. Pesquise na internet, tem um livro de graça, tem um livro ditado na Líder de Liberdade. Bote lá, Bitcoin Redpill, grátis. Bitcoin Redpill, L de Liberdade. Apenas ouça. Eu não peço que você aceite nada do que eu estou dizendo aqui. Inclusive, esse curso que a gente está vendendo, pela metade do preço na Black Friday, pela última vez, você pega a senha, você pega o e-mail, e distribui a todos os seus parênteses, bicho. Melhor presente de Natal que você pode dar, em vez de comprar uma porcaria de plástico chinesa, em vez de comprar algum lixo chinês, você pega, pega um papel, faz as atividades lá. Não tem nenhum conteúdo desse curso que não tenha de graça na internet. A única coisa que a gente está vendendo é o conteúdo organizado e com suporte. Vai ter atividades práticas para você ser capaz de fazer a sua autocustódia, você ser capaz de não ser roubado, não é isso? Você ser capaz de não perder o seu dinheiro. Não precisar confiar em ninguém para ser seu próprio banco. E você distribui isso. Quando você distribui esse conhecimento, você multiplica o conhecimento. Você chegar no dia de Natal, e o dinheiro que você ia dar de presente, 30, 50, 100 reais, você bota num papel e dá na mão de cada parente seu. Ele só vai acessar esse dinheiro na hora que ele aprender, no mínimo, a baixar uma carteira e importar uma chave, não é isso? Olha, eu não fiz ontem, porque precisa antes ensinar, né? E eu vou ensinar muito tempo. Não, no papel. No papel. Inclusive, se você tiver comprado o curso, você bota lá seu e-mail e a senha. O cara ainda assistiu o curso e foi a atividade. Se você tiver alguma dúvida, não me pergunte. Assista isso primeiro, não é isso ou não? Leia esse livro aqui ou ouça ele na hora que você estiver malhando. E a cara não tem negócio de YouTube Premium, o cara dirigindo, não pode ficar ouvindo aí. Botei de graça. Está de graça no L Liberdade, não é isso ou não? Ó, o Vieirinha, confirma aí, está 200% em Bitcoin porque fez o teu curso. Eu estou até com medo quando eu estou na rua. Eu fui no restaurante, o garagista me parou assim, disse, rapaz, confiei em você, viu? Botei minha rescisão em dezembro, 60 conto, dobrou meu dinheiro. Porra, você não precisa pagar não, rapaz. É melhor eu pagar, viu? Porque na próxima vez que eu vim aqui, você pode ter, como é que chama, me dizer que ser um milhão de reais virou 300 mil, não é isso? Que do mesmo jeito que sobe, o negócio cai também. Não me dê crédito porque subiu não, não é isso, professor? Concorda comigo ou não? Hein? Inclusive agora... O que? Pode falar, termina. Agora, no mês que vem, dia 10 de dezembro, a gente vai fazer um eventozinho aqui em Salvador. Ford K Day. Há oito anos atrás, eu medi meu Ford K de 3.500 reais, que deu 3.500 reais. E aí ficou meio... O som ficou meio... O carro de 3.500 reais chegou a valer 1.200.000, né? E depois ele caiu para menos de 300 mil. Quantas pessoas ficariam de boa vendo um negócio de 1.2 milhão virado menos de 300 mil? A galera suporta esse nível de perda, não é isso ou não? É de boa perder 900 mil reais? Hein? E o cara que comprou, ele pagou direto no Bitcoin? Eu ofereci... Eu ofereci... Eu ofereci 15% de desconto em Bitcoin, ele preferiu pagar em dinheiro. Diz que estava complicado demais abrir conta. Mas eu acho que se ele tivesse dado o Bitcoin, hoje ele estaria mais arrependido, né? Não, porque se ele tivesse dado o Bitcoin, ele abria a conta, ele ia descobrir o que é. Ele ia ter aberto a conta. Mas ele não sabia. Ah, era alguém que não sabia. Não, ele se... Abra a conta lá e me dê em Bitcoin, que eu lhe dou 10% de desconto. Exatamente. Se ele fosse forçado a me pagar em Bitcoin, ele teria que abrir conta na corretora, ver como é que saca, ver como é que deposita, e dizer, porra, por que esse cara está querendo... Esse cara... Por que esse cara está... Não é isso? Ele ia tentar entender por que eu estou aceitando o desconto se eu fizer isso. Não é isso ou não? Hein? Como é o que eu tenho parentes? Se você fizer uma paper wallet com 30, 40, 50, 100 reais, o dinheiro que você vai dar de presente, e dê a eles, com a sua senha, o seu e-mailzinho bonitinho, ele... Mesmo que... Eu fiz isso com meus primos, eu fiz isso, eu dei para a maioria dos meus parentes um papel com... Na época era um centésimo de Bitcoin. Não era... Porra, um centésimo de Bitcoin agora é 1.800 reais, né? Mas na época era 300, 200 conto. A maioria da galera quando dobrou o dinheiro, queimou, comprou óculos, comprou brinquedo, comprou não sei o que lá. Teve um que segurou até recente, quando o Bitcoin bombou, ele comprou uma passagem para a Europa, disse aqui, Renato que me deu, não sei o que e tal. Várias pessoas perderam o papel. Então, esse é o que é o medo, né? É você... Ele perdeu o papel melhor, é um presente a todos os Bitcoiners, ele fica mais escasso, não é isso? Colaborou com a escassez, né? Pois é. Você acha que ainda vai ter... Vai ter chance de comprar Bitcoin ainda com o preço de 90 mil, que era o preço do ano passado? Não, né? O real... Você vê alguma perspectiva de valorização do real em termos reais? O real vai valorizar em relação ao ouro? Por que o Bitcoin... Por que ele se valorizaria em relação ao Bitcoin que é duas vezes mais escasso do que o ouro? E a partir de agora, daqui a 156 dias, ele vai ser duas vezes mais escasso. E daqui a quatro anos, ele vai ser quatro vezes mais escasso, né? E daqui a 12 anos, ele vai ser 16 vezes mais escasso do que o ouro, não é isso? Sim. Exponencialmente. Pois é. E aí E aí E aí